A próxima vez que você ver um bando de gansos no céu, lembre-se destas palavras. Você sabe por que os gansos quando migram voam, formando um V? Porque isso ajuda a gastar menos energia. O movimento das asas dos gansos que está na frente facilita o voo do animal sucessivo. Então, voando em formação, os gansos ajudam um ao outro. Quando um ganso se separa do grupo, se sente a diferença. Para ele voar, fica mais cansativo. Sabia disso? Mesmo que seja o mais forte de todos, viajar em grupo será sempre mais confortável do que estar sozinho. O ganso que se encontra na ponta é aquele que deve dar o ritmo e a direção. Em outras palavras, é aquele que comanda todo o bando durante a viagem. Quando se cansa, o ganso que guia se posiciona atrás e um dos outros pega o seu lugar. Não existem lutas sobre quem deva comandar. Assim como não tem nenhum ganso que dê para trás quando se trata de guiar os outros. Brigar e competir faria só com que desperdiçassem energia e deixaria a viagem mais difícil. Além disso, enquanto voam, os gansos não ficam em silêncio. Eles falam, ficam em contato e se encorajam um ao outro. A cada grito é como se dissessem, estou aqui, continue a bater as asas. A esses pequenos gestos de encorajamento fazem com que o grupo fique unido e concentrado num objetivo em comum. Agora, reflita bem. Quantos de nós nos comportamos como os gansos durante a migração? Quantos na família ou em grupo de trabalho se esforçam para facilitar de verdade a vida dos outros? Raramente os homens apreciam o valor da ajuda recíproca. Não é verdade? E ainda mais raramente se alegram ao ver os outros atingindo os seus objetivos. Quantos homens se responsabilizam pelos outros? Quantos, em caso de necessidade, dão um passo à frente e se colocam em primeira linha para o bem da coletividade? E muitas vezes vemos as pessoas darem para trás, pensando que alguém irá agir no lugar delas. Sem falar no encorajamento. Quantas vezes vocês viram as pessoas se alegrarem pela alegria dos outros e encorajá-los em modo sincero? Muitas vezes os homens se perdem na inveja e na rivalidade. Sem entender que a generosidade é riqueza. Na próxima vez que você vir um bando de gansos que viaja, irá vê-los com outros olhos. Não são simplesmente animais guiados pelo instinto, não. Mas criaturas fascinantes que têm algo profundo a ensinar para nós. Animais inteligentes. Se essa mensagem por algum momento conectou você, não esquece de curtir, deixar aqui o seu comentário e compartilhar para o maior número de pessoas que você puder. Ainda não, não esquece de curtir, deixar aqui o seu comentário.